Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Será o fim? É o fim do auxílio emergencial? O Nix Lorenzoni deu uma entrevista na mídia dia 14 de agosto, onde ele falou nós não podemos continuar com auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, Leandro aqui em Arimaté de novo de Queimadas aqui na Paraíba. Olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive. Agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, um bom final de semana. Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações, valeu mesmo. Bem, o Nix Lorenzoni, que faz parte do governo aí de Jair Bolsonaro, deu uma entrevista na mídia para um emissor de televisão, onde ele comentou sobre as parcelas do auxílio emergencial, que foi estendido aí até a quinta parcela, que vocês sabem, já temos um vídeo falando, que nós vamos estender aí até a quinta parcela do auxílio emergencial, conforme vocês viram, já divulgamos o calendário também. E agora ele comenta que nós não iremos estender o auxílio emergencial, pois não dá. Isso já é fala do governo e tudo mais, onde não haverá continuidade do auxílio emergencial. Nesta imagem que vocês estão vendo, o GC da TV, da emissora, ela colocou que não haverá mais parcelas do auxílio emergencial, com essas palavras em letras garrafais. Governo quer renda Brasil. Foi assim que foi anunciado a nota. E a voz do ministro Onyx Lorenzoni. Então, é palavras dele que vocês vão ouvir referente ao auxílio. Nós já sabemos que eles querem, logicamente, trazer aqui à tona o Renda Brasil, que é um programa do governo, que seria, então, desse atual governo, Jair Bolsonaro, onde acabaria, então, com o antigo Bolsa Família. Ainda é o Bolsa Família, eles querem mudar para Renda Brasil. Vamos, então, a nota que foi dada aí pelo Onyx Lorenzoni, ministro da cidadania do governo Jair Bolsonaro. Veio agora a tomada de decisão de, por decreto, ele prorrogar pelo mês de julho e mês de agosto. Então, o presidente Bolsonaro determinou que nós, por 20 semanas, 5 meses, a gente tivesse uma rede de proteção para poder dar a condição das pessoas enfrentarem, como tu já falou, que ele sempre diz, 600 não é muito, mas para quem não tem nada, dá para segurar a família. Então, eu acho que, muito dificilmente, a gente vai conseguir estender o auxílio emergencial. Nós, do Ministério da Cidadania, trabalhamos junto com a economia para construir o Renda Brasil, que é, vamos dizer assim, um programa muito mais amplo do que é hoje o Bolsa Família, e, através do Renda Brasil, a gente buscar a condição de dar sustentabilidade aos que são mais vulneráveis. Eles se deram conta da importância que teve o auxílio emergencial e eles sabem que nós precisamos, principalmente para os mais vulneráveis, aqueles que a gente chama de ultra vulneráveis, que são esses 14.274.000 famílias, precisamente, que nós precisamos atender e continuar protegendo. E também, aqui, eles têm uma pequena fila residual nesse programa, que nós também precisamos ver como a gente soluciona. Então, nós estamos trabalhando nisso. Eu acho que, provavelmente, até final da semana que vem, a gente já tem o desenho pronto, aprovado pelo presidente, e aí a gente começa a operacionalizar. Essa é a minha expectativa, pelo menos. É, se realmente acabar, entra o Renda Brasil, ok, terá aí uma nova fase do auxílio, que seria através do Renda Brasil. Eles incorporariam junto ao Renda Brasil, que seria o novo programa que eles estão buscando. Então, vamos aguardar aí novas notícias, novas informações que é dado à imprensa. E assim que nós tivermos maiores informações, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.